Este morador da região costumava passar pela avenida Tamandaré, mas agora aproveitou o asfalto novo. Eu ia por lá, né? Aí eu vi o asfalto e falei, vou por esse asfalto novo aqui. Ficou bom, muito bom, hein? Algumas obras de pavimentação em ruas ao redor da OCDB estavam paradas porque as empresas tinham abandonado a empreitada. A prefeitura fez novas licitações e retomou o serviço. Agora a rua Marechal Câmara está quase toda prontinha. Quando retornarem às aulas presenciais, o asfalto aqui na rua Marechal Câmara vai beneficiar também os estudantes, já que a via é um importante acesso para o OCDB. A Marechal Câmara já está praticamente, a parte de asfalto está praticamente concluída, deve terminar aí nos próximos semanas. Depois tem a Três Marias, totaliza aproximadamente 3 quilômetros. E nós temos mais ou menos 3 quilômetros também de recapiamento da Rua do Seminário, de um último trecho da Avenida Tamandaré, que está faltando, e da Padre João Falco. Para quem mora na região, mais ruas asfaltadas e recapiadas significam mais qualidade de vida. Eu moro aqui há 24 anos nessa chaca aqui atrás. 24 anos a gente esperando esse progresso. Agora chegou.